E aí beleza pessoal, já estou aqui novamente preparado para começar a obra aí, trouxe aqui o material E a gente vai dar início a obra, eu vou mostrar para vocês já o nosso quadro com relógio instalado E para vocês terem uma visão geral aí, beleza? Então esse é o nosso quadro que a gente montou, quadro de medição, beleza? Já está ali com o relógio E aí ficou assim ó, o ramal ficou em uma altura bem legal Beleza? Ficou bem bacana aí ó Essa parte do queimbo está pronta, a gente vai iniciar a parte com a distribuição, beleza? Pessoal, aqui já está com a brita, só vou fazer uma limpeza, tá? Beleza? O nosso relógio ligado Então é isso aí pessoal, vamos dar continuidade aqui na montagem do quadro Hoje a gente vai acrescentar o disjuntor de 63 aqui para a casa lá de cima, que a gente vai alimentar E o DR, tá ok? A gente vai fazer toda a ligação aqui Aqui a gente vai fazer o jump para interligar aqui no barramento Acrescentar o disjuntor de 16, que é para o ar que a gente projetou ali Naquele local, a gente vai montar a caixinha E vai lançar os cabos dele para cá, tá ok? Aí agora a gente vai fazer isso Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar Em seguida vou alocar aqui ó O cabo de aterramento de proteção O desenho já é esse aqui, ele vai fazer isso E vai ser conectado no barramento É aqui o diferencial que eu vou usar um conector genérico Com encaixe lateral Aqui o neutro, eu já vou projetar ele para ele entrar diretamente no DR Aí do DR eu faço a interligação no neutro aqui, tá ok? Aí a visão geral é essa aqui ó, tá bom? Então vamos lá pessoal Então olha aí pessoal, que top aí ó DR da Tramontina, show de bola Então eu te monto o quadro conforme o cliente faz o orçamento com a gente A gente escolhe o material, seleciona E a gente faz o orçamento, beleza? A gente faz também da Schneider Aí depende do cliente Mas uma coisa muito bacana, top demais Olha o design aí pessoal Disjuntor de 63 A Tramontina, top demais Muito lindo o material DR show de bola aí ó Beleza? Então aqui pessoal, aloquei o condutor de proteção no barramento Usei o conector com encaixe lateral E fixei aqui ó, para ele fazer esse desenho aqui bem bacana Segundo, aloquei o neutro no DR Aí esse DR da Tramontina Ele começa assim ó, neutro Fase, fase, fase Tá ok? Aí chega o neutro aqui ó E depois chega o fase Aloquei o barramento E já fiz a conexão Cheguei com a alimentação aqui ó, 220 Aí alimentei esse disjuntor de 63 Que é da carro de cima E o de 40 que é do ponto comercial aqui que eu tô mostrando pra vocês Deixei conectado aqui o cabo de alimentação aqui pro nosso DPS Pra fazer a proteção E aqui eu pego a alimentação no barramento Aí foi isso que a gente já conseguiu fazer aqui Agora eu vou continuar Vou tirar a alimentação daqui do disjuntor de 40 e alimentar o DR Do DR eu mando pro barramento aqui Beleza? Vamos continuar pessoal Então aqui pessoal Olha aí que organização top demais aí ó Beleza? Chegando aqui ó A alimentação do disjuntor de 40 Entrando no DR Certo? Agora eu vou fazer a saída de alimentação pro barramento O neutro já está ok já ó Como ficou o desenho do neutro ó Igual o desenho do terra ó O conector me ajudou demais esse conector aí ó Com a entrada lateral Tá ok? A entrada do cabo dele é lateral Então ficou muito bacana Aqui eu usei com a entrada superior Ficou top demais Agora eu vou fazer O cabo de alimentação pra cá pro barramento E vou fazer a conexão também De alimentação do nosso DPS Então veja como é que tá ficando aí pessoal Beleza? Essa é a hora do like Bacana? Deixa um like pra nós aí Fortalece o nosso canal Que a gente vai tentar passar o máximo de conhecimento pra vocês aí Beleza? Top demais aí ó Organização Show de bola Beleza? Então aqui pessoal Concluído aqui ó A alimentação de saída do DR Pro barramento E aí os cabos aí ó Que alimentam o DPS Conectado aí já Beleza? Então toda essa parte concluída aqui A parte de alimentação Tá ok ó Aí você que eu vejo Se eu consigo a proteção do barramento Pra instalar aqui E é isso aí pessoal Essa parte tá pronta Agora eu vou alocar Todos os terra E depois eu vou alocar Todos os neutros Beleza? Então eu vou puxar Todos os terra Pra cá Pra esse lado Fazer o desenho E conectar aqui A mesma coisa o neutro Vou organizar ó Todos os neutros Vou fazer o desenho E conectar aqui no neutro Beleza? Eu já mostro pra vocês aí Então aqui pessoal O neutro finalizou Certo? Não tem mais cabo de neutro Aqui ainda vou finalizar Vou pegar o cabo de terra E vou conectar aqui Beleza? Eu mostro ele completinho Antes de fechar pra vocês Aí vou instalar O primeiro circuito de tomada Aqui tem o segundo O circuito do ar E o circuito de iluminação Aqui é só cortar no tamanho E fazer essa volta aqui ó E fixar no disjuntor Beleza? No caso vai ser Nesse finalzinho aqui Que é o de 10 Aí vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar Todo ele organizado aí Beleza? Aí pessoal Show de bola pessoal Inscreve nosso canal aí pessoal Dá uma força Pra gente crescer junto aí Beleza? Então muita dica bacana Pra vocês aí ó Aqui eu vou deixar liberado Somente o circuito de iluminação Por enquanto Tomada ainda vou instalar Algumas tomadas Mas é isso aí pessoal Bora lá pro teste Então é isso aí Disjuntor ligado Disjuntor ok O geral aqui É o de 40 Beleza? Vou ligar ele Vou ligar o DR Eu vou ligar somente O circuito de iluminação Beleza? Não vou ligar ainda O circuito do ar Não vou liberar E nem das tomadas Que eu vou fazer a instalação Então já temos Algumas lâmpadas aqui Funcionando Aqui pessoal Mostrar o circuito Do triway pra vocês ó Vou instalar Uma aqui E uma lá Debaixo da escada Beleza? Desliguei ela aqui ó Vou ligar de novo Beleza? Eu vou testar com vocês aí A eficiência do triway Então ele liga lá na entrada No portão E desliga aqui também Aí aqui é a mesma coisa Quando for descer a escada Liga E desliga lá Quando for sair Aqui ó Beleza? Então show de bola aí o triway pessoal Concluindo essa parte aí Bacana Graças a Deus Tudo certo Tudo tranquilo Aí vou alimentar Mais esse ponto aqui E é isso aí pessoal Vou continuar Com a instalação De outros pontos De iluminação aqui E desde já Eu agradeço Cada um de vocês Beleza? Pelo carinho Pela companhia Então é isso aí pessoal Quadro Completo aí pessoal DPS Fazendo a proteção De surto De tensão Disjuntor Fazendo a proteção Contra Sobrecorrente Curto-circuito Proteção térmica E o DR Fazendo a proteção De fuga de corrente Protegendo as pessoas Então é isso aí pessoal Quadro praticamente finalizado Não está 100% Porque vai faltar A proteção do barramento E o circuito Do ar-condicionado Ainda para fechar Que é aqui Beleza? Mas está aí Estou entregando para vocês O material de qualidade E desde já Um forte abraço Para vocês aí pessoal Show de bola aí Eu particularmente Estou muito feliz Em entregar esse trabalho Para vocês aqui O material da Tramontina Estou muito satisfeito Show de bola Não deve nada A nenhum fabricante Designer Durabilidade Segue todas as normas Show de bola aí pessoal Show de bola E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto